O crime aconteceu por volta das 23 horas na rua Nelson Bitecuro do Prado, mais conhecido como Rua das Palmeiras. Reginaldo Marcos Machado, mais conhecido como Nego Lauro, de 32 anos, foi surpreendido dentro de sua própria residência. Vários disparos foram efetuados contra o rapaz, mas somente um acertou o abdômen de Reginaldo, que não resistiu e morreu no local. Segundo os peritos da Polícia Civil que estiveram no local para fazer os levantamentos, pelo menos seis disparos foram efetuados. Marcas na parede no vitro da residência levam a crer que a arma utilizada no crime pode ser uma pistola de grosso calibre. Segundo o relato dos familiares que não quiseram gravar entrevista, o rapaz era o usuário de drogas. Horas antes, a Polícia Militar havia atendido uma ocorrência na mesma residência, entre uma briga de Reginaldo e sua irmã. A mesma foi presa pelos policiais. A família afirmou ainda que a mulher conhecida como Neia, irmã de Reginaldo, teria jurado de morte o próprio irmão, pois os dois eram usuários de drogas. Além da Polícia Militar, Polícia Civil, o ML também esteve no local para fazer o recolhimento do corpo. Obrigado.